Estão doendo os teus pés Quase não suporta a dor Mas se está com a mão no arado Muito embora já cansado É soldado, lutador Suas forças se esgotaram Já não tem tanto vigor Mas só fala a verdade Não é soldado como arte Obedece ao seu Senhor Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pensa em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Nunca pensa em descansar Ofegante ele vai Sua chama não se apaga E na obra o amor O seu coração não sai Muitas vezes já chorou Mas a arma ele possui E se no campo ele tomar Consegue se levantar Com a ajuda de Jesus Mesmo quase sem poder Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pensa em desistir Jamais pensa em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Mesmo quase sem poder Nunca para de lutar O que não pode fazer Sozinho na batalha Pede alguém pra lhe ajudar Jamais pensa em desistir Jamais pensa em desistir Pois trabalha com prazer Sofre como um bom soldado Mesmo estando já cansado Quer lutar até morrer Mesmo estando já cansado Sofre como um bom soldado Quer lutar até morrer Saber mas eles já cansado Mesmo estando já cansado Mesmo estando já cansado Mesmo estando já cansado Mas eu não sei Por que eu me muda Mas eu não sei Se você me muda Mas eu não consigo Obrigado.